Olá pessoal, mais um vídeo aqui para o canal. Pessoal, acabei de carregar o material aqui. A gente vai fazer uma sanca rebaixada, fechada, lá na casa da Jéssica, do canal Cantinho da Gé. Bora lá, acompanha a nós. E aí pessoal, estamos aqui, acabando de chegar, a gente vai fazer o rebaixo aqui, saca fechada. Estamos colocando a tabica aqui, ela vai ficar com ressaltinha aqui embaixo, para colocar o LED. Essa é a tabica, a gente estamos colocando aqui, começando a instalar. Pessoal, acabamos de colocar a tabica, acabamos de colocar a cantonia lá em cima. E aí pessoal, estamos colocando a cantoneira, para depois descer o espelho, para fazer a parte de baixo. Tchau. Pessoal, acabamos de colocar a cantonia lá. Pessoal, acabamos de soltar o pé aqui, as camionheiras. Agora vamos começar a soltar os espinhos da frente, aí aqui pessoal vai ter um cortineiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.